Salve, salve rapaziada! Seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal. Eu sou Israel Souza e vim a você também fazer parte desta família TSB Great. Você ainda não é inscrito no canal? Está esperando o que para se inscrever? Abaixa a telazinha aí e se inscreve aqui, tá bom? Na palavra se inscreva, ative o sininho para receber todas as nossas notificações. Então vai lá, se inscreve no canal, converte um inscrito, traga todo dia um inscrito aqui para o nosso canal e ajude a gente a crescer cada vez mais. Quero mandar um abraço desde já para minha filha Maria Eduarda lá em Brasília. Alô filha, papai te ama, tá bom? Compartilha aí para todos os seus coleguinhas da escola e logo, logo estaremos juntos aí fazendo muitos vídeos, se Deus quiser. Então quero agradecer desde já a todos vocês que se inscreveram no canal, que compartilham nossos vídeos, que está aí sempre nos ajudando a crescer. Nossa meta é chegar aos 10 mil inscritos, tá bom? Então é isso galera, espero que você tenha se inscrito aí no canal, tá certo? Compartilha mesmo galera, metralhe o like aí, compartilhe. E vamos crescer junto aí com os 10 mil inscritos, tá certo? Então pega o celular da avó, pega o celular do tio, da mãe, do pai e já inscreve, viu galera? Se inscreve porque a gente vai estar atrasando muita coisa boa aqui para você. Hoje eu vou estar mostrando para vocês aqui um conteúdo bacana, tá certo? Que foi onde eu sobrevoei 3 cidades em menos de 24 horas. É isso mesmo, 3 cidades em menos de 24 horas. Você vai se amarrar, você que curte voo, que gosta de voar, que gosta de aventura, adrenalina, vai se amarrar nesse vídeo. Então ó, estive passando em Tianguá, Assaré e Juazeiro do Norte. Então curta esse vídeo, já compartilha, já metralhe o like aqui para ajudar a gente a crescer cada vez mais. E vamos para o vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí